Eu quero compartilhar esse vídeo, mas não é para me aparecer, nem ganhar views, é para testemunho para vocês. Hoje, exatamente hoje, há 41 anos atrás, nós estávamos nos casando. Em 1983, eu com 22 anos, ela com 20 anos, e a gente não imaginava que a gente estaria com 41 anos de casado e tão apaixonados, tão ligados, tão parceiros. Foi lutas e lutas durante alguns anos, mas Deus nos deu essa graça, Deus me deu um grande presente, me deu ela na minha vida, e ela me deu uma família, Deus me deu uma família, e isso foi maravilhoso. Essa mulher, ela abriu mão de muita coisa para poder criar nossos filhos da maneira que foi. Então, eu estou fazendo esse vídeo para agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a Darylene por tudo que ela fez nesses 43 anos, para nós ficarmos juntos. E dizer para ela que eu amo ela ainda muito mais do que em 1983, e é uma oportunidade muito boa poder transmitir isso para as pessoas, que o amor existe, o casamento pode sim ser feliz, pode sim ser eterno. E é simplesmente por isso, eu acho que o mundo, as pessoas, meus amigos, meus irmãos, minha família, todo mundo precisa disso. A gente, muitas vezes, fica constrangido de falar de uma coisa real, né? Então, esse vídeo é para isso, e Pai, enaltecer para engrandecer o nosso Deus, aquele que nunca nos desamparou. Nos momentos mais difíceis Ele estava presente, nos momentos alegres Ele está presente, como esse de hoje. Meu bem, eu te amo. Também te amo. Gente, a gente quer fazer uma oração aqui para agradecer a Deus também. Ó, obrigado, Senhor. Ó, Deus, muito obrigado, Pai. Que privilégio meu que o Senhor me deu esse presente. Ó, Deus, obrigado por ela, Senhor. Eu sei que o Senhor colocou a mão sobre mim, sobre ela, Deus, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, nossos netos, nossas noras. Ó, Deus, muito obrigado, te louvo por isso, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. A nossa casa é segura, firmada na rocha está. O inimigo pode até nos cercar, mas por sete caminhos fugirá. Vou orar, vou clamar, o meu Deus ouvirá. Não preciso temer, Ele nos guiará. Em nossos corações, a palavra está. Todo mundo, então, saberá. Minha casa serve a Deus. Um abraço, gente, que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.